As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram num dia de sol Chuva, chuva, vai embora, volte chuva outra hora Todo mundo quer brincar, chuva, chuva, sai pra lá O ônibus na estrada, para, 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 para O ônibus na estrada, para, para, ele não dirige na chuva Chuva, chuva, vai embora, volte chuva outra hora A chuva fez o ônibus parar, chuva, chuva, sai pra lá Olimpa para brisas, limpa, limpa, limpa Limpa, 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 limpa Olimpa para brisas, limpa, limpa Num dia de chuva Olimpa para brisas, limpa,Lu cese pra lá Olimpa para brisa, limpa, limpa, limpa Legenda Adriana Zanotto